O seu cartucho, e a gente tem agora a Dayke com o Espertador. Bastarda 2 divida em um sonho e acaba caindo na mão da Jelly. Devolução de muito dano, a Thay tá presente, tá operante, a Dayke tá roteando e pode chegar com tudo. Fica concusionada, vai cair de ladinho, meu Deus! Meu Deus! Criança, o que você está fazendo? E é realmente o que a Lady falou, né? A diferença é que a Fade consegue fazer nesse mapa, né? Sabendo o posicionamento, mas não somente a Fade.